Vai finalizar com mais um clipe de vocês. E o resto vai ficar por conta de vocês no palco da São Miguel, dia 26 de maio. Com fé em Deus, tá bom? Aguardo vocês com força, tá bom? Quer deixar um recado? Chame a Patricinha pra dançar. Chama! Eu tô parecendo uma mara, o nosso topo de pole box, né? Bacana, ó, a gente vai finalizar com vocês, com mais um sucesso da banda de vocês, da dupla, né? Dani, Marília e Patricinha. E desejo sucesso pra vocês. Aguardamos vocês dois no encontro, nós deixamos no dia 26, tá bom? Depois da música, você ainda volta com a gente ou já... Depois da música, já encerramos. Depois da música, eu já encerro com você. Tá bom? Beleza. Aí, a gente... Eu já não volto mais com você, tá bom? Ah, então, eu quero agradecer aqui. Quero ou não queremos agradecer a você, Rodrigão, da Parada. Um prazer enorme estar aqui no seu programa pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, se Deus quiser. Pastoral, muito bom, gostei. E dia 26, temos um encontro marcado. Vai ser uma festona. Convida toda a galera pra curtir esse repertório, que é maravilhoso. E matar a saudade dessa dupla, gente. É isso aí. Baquelas demais. Ô, 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 Matheus, qual é a música que tá na agulha aí? Daniela? Daniela tá na agulha, viu? Mais um sucesso. Chama. Chama que é sucesso. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Breno e Marília. Chama que é sucesso. Dia 26 de maio, na quadra da São Miguel. Vai ser um estouro de sucesso. Chama. Bora, Matheus. Um abraço. Fiquem com Deus. É ele.